Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Incentivar o aumento da renda e a independência financeira dos beneficiários do Bolsa Família. Esse é o plano Progredir, lançado pelo governo federal. Uma das metas do programa é capacitar jovens e adultos para que eles consigam entrar no mercado de trabalho. A meta é atender nos próximos dois anos até um milhão de famílias. Segundo o presidente Michel Temer, o plano é mais uma forma de gerar emprego e renda no país. Por 25 anos, Rogério morou nas ruas. Aos 18 já era viciado em crack. Tudo mudou quando ele conheceu uma organização não governamental de Brasília. Além de um novo lar, Rogério passou a contar com o benefício do Bolsa Família. Recuperado, hoje ele não depende mais do recurso do governo e ajuda outras pessoas que estão na rua. Eu usufruí do Bolsa Família durante dois anos. Para mim, ele foi útil na minha recuperação e na minha dignidade. Porque o Bolsa Família, ele me ajudava a pagar meu aluguel, ele me ajudava a comprar um remédio, né? Até eu conseguir um trabalho realmente que eu teria minha carteira registrada. Eu abri mão do meu Bolsa Família para que outras pessoas possam usufruir. Assim como eu fui beneficiado, outras pessoas também merecem ser beneficiado. Só neste mês, mais de 13 milhões de famílias receberam o benefício do Bolsa Família. Isso corresponde a cerca de 25% da população brasileira. Agora o governo quer ajudar essas pessoas a aumentar a renda. E uma das formas de se promover isso é por meio de cursos profissionalizantes e do acesso ao emprego. Essas medidas fazem parte do Plano Progredir, lançado pelo governo federal. A autonomia financeira dos beneficiários do Bolsa Família e das pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais será feita em três eixos. Emprego, capacitação e empreendedorismo. O objetivo é emancipar até um milhão de famílias nos próximos dois anos. Vão ser abertas um milhão de vagas em cursos técnicos e mais 400 mil em oficinas de preparo profissional. O programa vai contar com parceria do setor privado para oferta de emprego. Nós vamos trabalhar com todas as empresas, principalmente essas do ramo do comércio, de serviços, que tem uma oferta maior de empregos, possam dedicar 10% dos empregos gerados, dos novos empregos gerados para o Bolsa Família e em especial para os jovens do Bolsa Família. Vamos fazer com que todos sejam capacitados na área da tecnologia da informação, os jovens, principalmente. E vamos fazer com que o Pronatec, que o ministro Mendonça conseguiu um milhão de vagas, do Pronatec voluntário, seja um Pronatec de acordo com a realidade local. O presidente Michel Temer reiterou que o plano Progredir é mais uma forma de gerar emprego e renda e não impede que as famílias continuem a receber o benefício. O programa Bolsa Família não vai acabar, não. E quando o sujeito começar a progredir, ou seja, tiver a carteira assinada, ou seja, montar um pequeno estabelecimento com microcrédito, com juros reduzidos, ele não vai deixar de ter ainda por dois anos, período acho que dois anos, de ainda perceber o Bolsa Família. Então o Bolsa Família é fundamental. Mas qual é o meu sonho? O sonho, naturalmente, dos que estão aqui à frente e de todos que estão aqui no auditório. É que daqui a, sei lá, 10, 15 anos, que seja, não vou fixar prazo, mas que num dado momento nós venhamos aqui pra comemorar a desnecessidade de qualquer benefício de natureza individual, que todos estarão empregados no nosso país. Como a gente viu aí na matéria, o programa Progredir vai atender principalmente os beneficiários do Bolsa Família. Vale destacar que a participação no programa não impede que essas famílias continuem a receber o dinheiro mensal do Bolsa Família. Para mais informações, acesse a página do MDS. A bônus salarial e seguro-desemprego são alguns dos benefícios garantidos por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. E um outro programa, ainda pouco conhecido, dos cidadãos, também é financiado com recursos do FAT. É o PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda. Por meio dele, micro e pequenos empreendedores têm acesso a linhas de crédito que ajudam a manter o capital de giro dos negócios. De acordo com o governo, no último ano, o PROGER foi responsável pela manutenção de 95.111 empregos diretos e indiretos. A maioria desses empregos nos setores de turismo, comércio, serviços e agricultura familiar. Entre julho de 2016 e junho de 2017, o PROGER realizou quase R$ 5 bilhões em operações de crédito. Mais informações sobre o programa no site da Caixa Econômica Federal, na sessão Para a Sua Empresa. O Brasil vai começar a emitir visto eletrônico para os turistas que vierem visitar o país. Os detalhes dessa novidade nós vamos ver com o repórter Pablo Mundim, que está no Palácio do Planalto. Olá, Pablo. Pablo, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. A partir do dia 21 de novembro, turistas australianos que desejarem visitar o Brasil já podem solicitar o visto de entrada no país através de um sistema eletrônico de emissão de documentos. A partir de janeiro do próximo ano, o sistema também vai valer para americanos, japoneses e canadenses. Antes, os vistos de entrada no país eram solicitados através do Visa Centers e consulados brasileiros. Agora, com mais facilidade e agilidade, a expectativa do Ministério do Turismo é que aumente a entrada de estrangeiros no Brasil em até 25%. É com você, Roberto. Muito bom, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participa hoje da Conferência Sanitária Pan-Americana em Washington, nos Estados Unidos. Em entrevista à nossa correspondente, Paola de Horti, o ministro disse que conversou com o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Thomas Price, sobre o desenvolvimento da vacina contra o Zika vírus pela Fiocruz. Ricardo Barros falou que, para agilizar a produção da vacina, o governo brasileiro deverá contratar uma empresa americana. Nós pretendemos, para adiantar o processo de desenvolvimento, contratar este desenvolvimento do Master Cell Bank, do Banco de Células Master, aqui nos Estados Unidos. E isso permitirá avançar, ganhar tempo no desenvolvimento da vacina. Serão feitos no Brasil, são feitos aqui também, em parceria com essas universidades que nós já falamos, mas é preciso ter a vacina para iniciar os testes e estamos buscando acelerar esse processo. A vacina da Zika é um desenvolvimento brasileiro que eu tenho certeza vai ser muito útil para o controle da Zika em todo o mundo. Os testes foram muito bons, identificaram vários problemas, como esterilidade, que não eram identificados antes. E a vacina permite reduzir muitos impactos da infecção pela Zika, evitando que hajam sequelas para aquelas pessoas que receberem a vacina. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri